Não quero ver o meu camelo Transformado em Cadillac de ouro Não quero ver o meu camelo Transformado em Cadillac de ouro Sou Tuareg, sou Saara E o meu caminho é o Tiquidabra É Tiquidabra É Tiquidabra É Tiquidabra Bebendo a água e o sangue do meu camelo Em Tiquidabra Dentro do ventre do meu camelo Durmo tranquilo em Tiquidabra Sou Tuareg, sou Saara E o meu caminho é o Tiquidabra É Tiquidabra É Tiquidabra É Tiquidabra É Tiquidabra É Tiquidabra Valeu, 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 valeu Obrigado, valeu, 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 vale